Prefeitura de Londrina pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade caso o veto ao projeto que proíbe a cobrança do passaporte da vacina seja derrubado pela Câmara de Vereadores. Ontem, em uma rede social, o prefeito Marcelo Berinati disse que, na prática, a proposta serve apenas para discurso político. E eu concordo com ele. Ah, eu concordo. Quantos por cento da população já foi vacinada? Qual que é o risco que nós temos, partindo do princípio de que os vacinados ficam menos gravemente atingidos pela Covid e ainda assim, em parte, não repassa? Partindo desse princípio e a quantidade de pessoas vacinadas, se falar em passaporte é perder tempo, é você ter um funcionário público, um servidor público, é ter uma pessoa lá para ficar enchendo o saco e pedindo. Só um pouquinho de pegar minha carteirinha de vacinação, está aqui. Mesmo assim, o prefeito disse que sim, que tem que ter. O secretário de Saúde falou aqui, não, o prefeito vetou, mas, na verdade, hoje nem precisa, é só politicagem. Deixa eu falar com a Luciane Meazaki. Luciane, eu já não estou entendendo mais nada. Agora, lógico, no poder público, Luciane, nem sempre o agente, o servidor, pode fazer o que quer ou que entende ser lógico. Às vezes, é obrigado a fazer o que a lei determina. Logo, partindo do princípio que a Constituição é nossa fonte maior de lei, se a Procuradoria entender ser inconstitucional e o município ou o prefeito não fazer nada, pode correr aí o crime de irresponsabilidade e tantas outras. O que eu gostaria de saber é se essa ação de inconstitucionalidade proposta é meramente para não descumprir uma função legal, porque eles têm o dever de agir, ou, de fato, o prefeito quer exigir o passaporte, porque são duas coisas distintas. Será que a gente já tem essa resposta, Luciane Meazaki? Olá, Diogo. Na verdade, o prefeito explicou melhor aí esse veto que foi feito na última quinta-feira. Segundo ele, ponto inicial, primeiro ponto, é que o projeto é ilegal e inconstitucional. Segundo item, é que nenhum estabelecimento da cidade está cobrando o passaporte da vacina, nem mesmo aí as escolas municipais, apesar daquela recomendação do Ministério Público para que fosse aí cobrado o comprovante de vacinação nas escolas, da rede pública e também privada. No entanto, isso não estaria sendo exigido nas escolas municipais. E aí, outro ponto aí, segundo o prefeito Marcelo Bellinati, que em Londrina ninguém é obrigado a se vacinar, vacina quem quer. Então, na prática, para o prefeito, esse projeto de lei não teria efeito nenhum, além de ser ilegal e inconstitucional. Para o prefeito, na verdade, esse tema é apenas político e ideológico, não teria nenhum efeito prático. Vamos ouvir, então, o que o prefeito Marcelo Bellinati falou sobre esse assunto. O projeto é ilegal, é inconstitucional, enfim, toda análise jurídica da própria Câmara de Vereadores era em relação a esse sentido. Em segundo ponto, veja, não tem nenhum lugar pedindo passaporte em Londrina, nem na exposição pedir o passaporte. Alguém levou na exposição o pedidinho de carteirinha para entrar na exposição? Enfim, é claro que isso é uma posição política que é tomada pelos vereadores, é legítimo isso, respeito, mas na prática não tem um efeito prático nenhum. Enfim, por isso nós vetamos o projeto, principalmente por ser ilegal, inconstitucional e não ter efeito prático nenhum, no sentido de que ninguém é obrigado a tomar vacina. Só toma vacina quem quer, né? E esse passaporte não está sendo pedido em lugar nenhum. Todos os pareceres jurídicos da Câmara de Vereadores são pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade do projeto. Também os pareceres jurídicos da Prefeitura são pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. E aí, até de ofício, é obrigação da Procuradoria, enfim, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Bom, o prefeito, então, já adiantou. Caso aí os vereadores da Câmara derrubem esse veto, a Procuradoria Jurídica do município deve ser acionada. Bom, em relação aos vereadores, como é que eles receberam esse veto? Um dos autores do projeto, o vereador Santão, disse que provavelmente a partir dessa semana os vereadores devem voltar a discutir esse assunto, que eles não veem nenhuma ilegalidade, nem inconstitucionalidade, dando a entender que os vereadores devem manter o voto e também devem derrubar o veto do prefeito. Vamos ouvir o que disse o vereador Santão sobre esse assunto. A Câmara de Vereadores tem 30 dias para analisar o veto. Ou a Câmara de Vereadores vai manter o veto, ou se não, derrubar o veto. Possivelmente, já nessa semana, ou na semana que vem, no máximo, nós já vamos julgar essa situação. E eu creio que os vereadores não vão mudar de opinião. Nós vamos derrubar o veto do prefeito, sim. O STF deixou muito claro que vacinação obrigatória é só em virtude de lei. Está lá na ADI, julgada pelo STF, no Acórdão. Está para todo mundo ver. Qualquer um pode consultar o Google e ver isso. Além disso, nós protocolamos, junto a essa lei, todos os pareceres da mesma lei, não é a mesma, mas bastante idêntica, que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná com pareceres aprovando a lei de iniciativa do Legislativo. Então, não há absolutamente nenhuma ilegalidade no processo legislativo de aprovação dessa lei. Pois é, Diogo, polêmica à vista. E, desta vez, Legislativo e Executivo não estão falando a mesma língua. Os vereadores dando a entender que devem derrubar o veto do prefeito. O prefeito Marcelo Bellinati já adiantou que mantém o veto. Considera a não exigência do comprovante de vacina contra a Covid ilegal e também inconstitucional e que, se houver a derrubada do veto, a Procuradoria Jurídica será acionada. Ou seja, vem mais coisa por aí ainda, Diogo.